Salve, salve, galera! Eu sou o Bordox, como é o seu Bordox? Você, meu querido. Pega um gelinho pra nós aí. Tem que beber? Não, é pra você jogar no corpo, assim, ó. Passando mal, tô passando mal. Ai, caralho! Ganhou de mim o gelinho, perdeu a faca e a sua blusão com a maravilhosa no caso dele. Fechado? Ai, caralho! Ai, meu Deus! Ai, caralho! Fala, galera! Vem fazer uma nova gameplay pra vocês aqui. Um, eu estou com a minha parceirinha. Natália. Ela falou que até quer assistir a gente. Mais um yeah aí, ó. Não vai fazer? Vai, velho. Vai! Vem homem, porra! Vai! Ah, não, gente! Não vai ela! A gente ia conversar uma treta de coisa pra gente. Tem isso também. Óbvio! Tem que... Vai, bud! Dois, três e vai! Um! Dois! Três! A cebola veio ser fictuosa, galera. Nasceu uma cebola dentro da outra. Nossa! Hoje, dia 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira. Fala! Foi do lado vivo! Foi do lado vivo! Foi do lado vivo! Vamos falar de jogadas bonitas de ligação. Eu vi que vocês gostaram. É parceiro! Ela tá embaçada, mano. Vai! 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 É! 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 Vai! O cara já tá campeão dele, vai! Apresenta o cara! Você conhece o rapaz aqui já, né? Sim. A banda maior é pra quem, rapaz? 1, 2, 3 e... ...e... 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 ...bora ver essa coisa. Meu irmão, pra você começar a ver o seu irmão do Thiago, vou te explicar o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu não sou o Vasco, mas quem prova, gana. Pô, um, teto, dois... SPAUce. Pô, um, tem, pô. 12 e... Põe eu aяс, hein? Pô, tá difícil mesmo! Tô ab علik com o André... A galera da Fatizer já tomou ban, quem me comentou aí já levou ban. Ah, você quer bater em todo mundo, né? É, você quer ficar batendo. Pode ir ou, Jorge Matheus? Opa! Primeiro tá ficando. Básicas, regrinhas. Nem certo. Foi boa! Foi engraçadinha, vai. Vamos ver essa missão e deixa eu feliz. Eu pulando de alegria voltar pra São Paulo assim, ó. Chupa, pandera! Música Música Gostaria de agradecer aos vídeos e a produção maravilhosa que vocês tiveram durante esse ano 2016. E tomara que em 2017 o canal possa crescer mais e ser ainda melhor. Salve, destoco. Queria mandar aquele agradecimento para o Fatizer por sempre estar me fazendo sorrir. Não tô triste, pá, mas vale por todos nós. Meninas, eu queria dizer que eu adoro o canal, que eu não perco nenhum vídeo de vocês e que sempre dou muita risada. Um beijo na boca de cada um. Um beijo na boca de cada um. Salve galera da Fatality. Tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, Fatality, pelas Gameplays de terror maravilhosas e pelo Ganky Kill. Beijo meninos. Galera, queria agradecer a todos os Gamecarts e tamo junto com Fatality. Valeu por ter feito minhas mal madrugadas Sem dormir mais engraçadas com seus vídeos Hashtag Fatality, é nóis caralho O cara mandou mesmo Salve Salve Tistoco, parabéns pelos 300k Que venham aí 500 1 milhão, que esse é um cara foda Valeu velho É nóis Salve Tistoco, abraço pra você e pra galera da Fatality Bom 2017, feliz sinal de ano Espero que tenha passado bem o natal É nóis Portamento do cabelo desse cara Salve pra mim, se inscreve no meu canal Do Fudido Do Fudido Aí galera, quem quiser se inscrever no canal do Do Fudido É nóis Fatality 300k Pal Tistoco, parabéns pelos 300k Que venham 1 milhão, 2 milhões, até 10 milhões Até a patria de avante Doa de rubi Rapaziada do Pantera e do Tistoco Aí mano, feliz ano novo, feliz natal Aí vai tomar no cu aí, Pantera e Tistoco Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.